Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocane, juiz da comarca de União da Vitória. Doutor Carlos, vamos para o segundo bloco. O senhor falou sobre esse projeto Viva em Paz, Viva Bem, né? E sabemos que já colheram resultados. Vamos falar um pouquinho sobre esses resultados, digamos, esse retorno à resposta dada por aqueles machões domésticos que com certeza hoje já mudaram o pensamento em relação a como tratar a mulher e a família. É interessante, professora Luísa, porque o juiz não aparece nesse projeto. Ele encaminha, aí o suposto agressor recebe um documento, comparece na Universidade do Contestado e vai nos encontros de psicologia, são encontros coletivos. No final do semestre nós retornamos apenas para fazer o encerramento. E é interessante que no início, quando os agressores comparecem, ninguém compreende o porquê está presente ali. A maioria questiona, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E no final, na reflexão do encerramento dos grupos, é impressionante a mudança de postura, de conduta, a reflexão que é feita ao longo dos meses. Alguns exemplos, né? Um dos participantes do último grupo comentando que hoje em dia, quando ele inicia uma discussão em casa, ele conta até 10, respira, ele às vezes sai até dar uma volta na frente de casa, ele só entra em casa de novo quando ele está mais calmo. Um exemplo de um outro senhor, também já uma idade mais avançada, né? Que já respondeu alguns procedimentos, mais de um, de violência doméstica no âmbito do fórum, de que ele nunca tinha dado uma flor para a mulher. Que ao longo do grupo, ele ouvindo o exemplo de um outro colega ali do grupo, que falou que presenteou a esposa, ele tomou a coragem, comprou uma flor e entregou para a esposa. E disse que ele não sabia nem como reagir. Ele nunca tinha presenteado uma mulher com uma flor, ele entregou, ficou meio tímido, não sabia se corria, se falava alguma coisa. Então, há uma mudança, sem dúvida nenhuma, de conduta, de comportamento, no mínimo de uma reflexão, início de reflexão, para um tratamento mais específico, se for o caso, ou para uma mudança de postura, quem sabe, cotidiana, evitando que esses crimes se repitam, quebrando o ciclo deletivo, como eu falei no bloco anterior. Interessante, doutor Carlos, coragem para agredir a esposa, né? Ou membros da família, ele tinha, mas na hora da questão de entregar uma flor, você vai ver que quebrou, né? E mostra o lado sensível também do homem, quer dizer, ele é um vencedor, diga-se passagem, que ele conseguiu. Que bom saber desses resultados. É gratificante, né, doutor Carlos? Nós temos que, nós do judiciário, particularmente, devemos ter em mente que a forma tradicional de solução de conflitos com o processo judicial e a sentença não resolve os problemas a contento, né? Então, a nossa busca é de mecanismos diferenciados, trabalho multidisciplinar, contando com parcerias, para que possamos fazer uma transformação das pessoas, eventualmente envolvidas nos processos, para que elas mudem, e nós possamos resolver o conflito de forma mais completa. Essa é a nossa visão, esse é um projeto que demonstra essa possibilidade, sem dúvida nenhuma, de forma mais qualificada de resolução de problemas judiciais. Muito bem. Sei de um outro projeto que marcou profundamente, né, a questão do magistério, dos segmentos da sociedade também, que é o DEDICA, Olhares para Juventude e Infância, que ocorreu no decorrer de 2016. Nos fale um pouco, doutor Carlos, em relação a esse projeto DEDICA. O projeto DEDICA, a professora Luiz participou, inclusive, do projeto ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, foi o projeto de maior sucesso, hein, no ano de 2016. Ele prevê, ele faz parte do projeto de combate à evasão escolar, que falamos no bloco anterior, mas ele é um subprojeto próprio, que ele visa, por que olhares para a infância e juventude? Porque nós estamos trazendo o atendimento de outros profissionais que atuam nessa seara. Nós já trabalhamos com o público de alunos, nos últimos anos, já trabalhamos com a rede, com a própria promoção da rede, o Conselho Tutelar, trabalhamos com os pais e mães, sem dúvida nenhuma, ou responsabilizando nos processos judiciais, ou advertindo, orientando os pais, mas nós não tínhamos ainda até então olhado e trabalhado com os professores, com os educadores, particularmente, com os pedagogos, os componentes, as equipes pedagógicas das escolas. Então, a ideia do professor Ricardo Brunhago, do doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto, e do nosso, do Poder Judiciário, representando a Vara da Infrajuventude, foi de trazer profissionais de alto gabarito, e assim o fizemos, no decorrer de 2016, que sem custo nenhum, diga-se de passagem, profissionais que vieram trazer aqui o seu conhecimento de forma qualificada, poder promover assuntos que são de interesse dos professores, sem dúvida nenhuma, são questões que o professor tem que lidar no dia a dia, na sala de aula, o aluno invadido, que retorna, normalmente é um aluno indisciplinado, é um aluno que desrespeita o professor, bagunça, o ambiente em sala de aula. Então, com o DEDICA, nós conseguimos trazer profissionais, e pretendemos continuar agora em 2017, conseguimos trazer profissionais que pudessem trazer mais elementos técnicos, mais informações para que os professores se sintam, em primeiro lugar, acolhidos, também por nós, mas especialmente tenham uma capacidade maior de resolver os problemas inerentes a essa situação do abandono da escola, ou do próprio retorno do aluno, no decorrer do seu dia a dia de trabalho. E o fizemos, assim, no ano de 2016, trouxemos inúmeros desembargadores, procuradores de justiça, inclusive algumas personalidades que foram aí até legisladores, né, que criaram aí o Estatuto da Criança e do Adolescente lá atrás, e podemos aí, felizmente, sempre com o auditório lotado, podemos aí trazer um maior conhecimento, que muitas vezes não vem pelo Executivo, né, que é uma dificuldade maior do Executivo, uma dificuldade financeira, inclusive, de promover capacitações desse gabarito, e o melhor de tudo, na própria comarca, sem que os educadores precisassem se deslocar para um grande centro, ou precisassem cuchear um curso à distância com pessoas aí mais renomadas. Muito bem. Doutor Carlos, eu sei que o senhor é uma pessoa preocupada, junto ao Poder Judiciário, e ocorreu algo, assim, de grande relevância, em 2016, em relação à inauguração de um posto avançado da Vara da Família, na cidade de General Carneiro. Nos fale deste pensamento do Judiciário estar realmente se deslocando para os demais municípios. Nós temos uma das maiores comarcas do Paraná em extensão territorial, professor Luiz. Já pensamos em dividir, teve uma dificuldade legislativa, precisa do projeto de lei, às vezes há uma resistência na Assembleia Legislativa, o próprio Tribunal Justiça, na origem, tem que mandar o projeto de lei para a Assembleia, ou seja, extremamente burocrático. A divisão da comarca seria, com qual razão? Para colocar o fórum mais perto das pessoas. Isso não foi possível. Nós fizemos por conta, é importante sempre destacar que a pioneira nessa iniciativa é a doutora Jeanine Cardafurlan, que levou primeiro os juizados especiais, as pequenas causas, mas nós, assim que possível, levamos também a Vara da Família, há três anos atrás para Bituruna, há dois anos atrás para Cruz Machado e agora, no passado, em General Carneiro. Nós temos três fóruns no interior, é uma estrutura de fórum, tem sala de audiência, mais de uma sala de audiência, tem o atendimento cotidiano, se a pessoa precisa protocolar um documento, tirar uma dúvida, e nós vamos, o principal, nós vamos pessoalmente, inclusive eu, como juiz de direito, vou fazer as audiências de instrução e julgamento. Com isso, quem reside, por exemplo, em General Carneiro, onde foi inaugurado o posto, a partir de agora, não precisa se deslocar no processo da Vara da Família até o fórum aqui para fazer audiência. Nós sabemos que esse deslocamento é custoso, muitas pessoas têm dificuldade de transporte, podem perder um dia de trabalho, por mais que a legislação proteja o trabalhador, mas às vezes recebe por diária, o trabalho informal, às vezes não há com quem deixar os filhos, então nós estamos levando o Poder Judiciário até mais próximo, de maneira mais próxima das pessoas, estamos indo até onde elas estão, para que possamos promover socialmente, inclusive, as comunidades que atendemos. É importante dizer, professora Luísa, em Bituru, onde nós temos três anos de posto avançado, ou seja, temos o fórum lá funcionando há três anos, nós tivemos um aumento de mais de dez vezes do número de processos na área da família, processo de divórcio, separação judicial, pensão alimentícia, guarda de criança, investigação de paternidade, ou seja, aumentou mais de dez vezes por qual razão? Porque as pessoas não procuravam seus direitos. Alguém residente em Bituruna que tinha um problema de família, ao verificar a distância do fórum, tem que vir em uma audiência, às vezes uma segunda audiência, as testemunhas não vão, que não vão perder o dinheiro de emprego, e de repente a pessoa não buscava um direito que ela tinha, constitucionalmente assegurado, poderia buscar guarida judicial, mas ela não ia atrás. E com o fórum lá presente, facilitou significativamente a vida de quem ela reside, agora em general carneiro, as pessoas correm até o fórum que fica no centro do município, posto avançado, nós chamamos, de repente o fórum, o posto avançado fica no centro, onde a pessoa já se desloca para fazer uma compra ali no fim do mês, ela vai nas agências bancárias, então mesmo quem mora no interior do município já tem o hábito, ao menos de ir até o centro do município, e comparece também no fórum quando necessário. Então o posto foi inaugurado no final de 2016, e agora em 2017 vamos dar início ao atendimento às pessoas também no âmbito da Vara da Família e do Centro de Cidadania. Beleza. Quer dizer, existe um andamento em relação aos processos, há uma rapidez nos processos. Os senhores não têm aquele acúmulo de processos que ficam às vezes em algumas comarcas aí, anos e anos, doutor Carlos? Nós temos, professor Luiz, a pergunta é muito boa. Nós temos uma grande quantidade de processos em trâmite, nós temos cerca de 5 mil processos na soma da Vara da Família e Infância com o Sejusco e o Centro de Cidadania. Mas esses processos estão rigorosamente em dia, isso é importante destacar. Nós temos esses vários projetos de cidadania, de trato diferenciado das questões que normalmente são levadas ao judiciário, mas nós não deixamos de lado os casos que já atendemos da forma tradicional. Esses 5 mil processos estão em dia, estão tramitando normalmente, não há nenhum tipo de atraso, as audiências, as pautas de audiência normalmente acontecem de 30 a 40 dias, que é um prazo bem curto, nós somos inclusive elogiados pela Corredoria Geral da Justiça por esse prazo ser aí muito razoável. Basta dizer, por exemplo, que uma Vara da Família em Curitiba é no mínimo nove meses para marcação de uma audiência, que nós fazíamos cerca de um mês depois. Não há processos conclusos, parados no gabinete judicial, os processos têm uma vazão muito rápida. Então, em que pese uma quantidade muito grande de processos em 5 mil, um número relativamente alto, ainda mais para causas de família, mas os processos estão andando. Esses projetos que nós falamos, vários deles aqui no programa, eles têm uma estrutura paralela montada dentro do fórum, junto ao Sejus, que levam os projetos adiante, com servidores, estagiários, voluntários, mas sem prejuízo da forma tradicional, as pessoas que optam pelo caminho tradicional para a resolução dos conflitos, que é o processo judicial, os processos têm tramitado normalmente. Muito bem. Doutor Carlos Eduardo Macholi Cocani, 2016 ficou uma marca positiva de reconhecimento, de gratidão. Claro, nós trabalhamos, todos nós, mas como é importante quando vem algo que diz assim, vocês estão no caminho certo, vocês merecem um reconhecimento. nos fale desta premiação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em relação aos projetos dos senhores, por gentileza. É importante dizer, professora Luiz, quando nós começamos lá em 2002, início da carreira, 2005, começo da União da Vitória, 2008, o maior projeto que existe hoje, que é o de combate à evasão escolar, nós já tínhamos essa visão de tratar de maneira diferente às questões que chegam até o fórum, até porque nós sabemos que a forma tradicional, a ação judicial, audiência, o fórum, não resolve muitas vezes o problema da pessoa. Não raro a pessoa chega no fórum, faz um acordo, mas sai da sala de audiência, olha para o outro e fala, não vou cumprir. E o processo não resolveu absolutamente nada. Estatisticamente, o juiz é um juiz operoso. Ele não só resolveu o processo rapidamente, como por meio de um acordo, que é a forma mais recomendável. Mas e se o sujeito não cumpriu o acordo? Então, essa forma diferenciada já vinha sendo trabalhada por nós, por toda a equipe, já há muito tempo. Houve agora, de 2010 para cá, um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma normatização, por meio de resoluções, de que essa é uma forma que deve ser incentivada e trabalhada pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, nós tivemos agora um reconhecimento normativo. E no ano de 2016, agora tivemos a felicidade de receber esse prêmio, JUS 21, que é um prêmio de inovação e cidadania, que reconhece a importância desses projetos dessa forma diferenciada de trabalho. Para nós é bom, porque o próprio Tribunal de Justiça, que é o órgão de cúpula, é o órgão instituição, que promove os serviços judiciários no Paraná, reconhece que a nossa forma de trabalho é uma forma diferenciada e digna de elogios por ter recebido essa premiação. Bom, parabéns ao senhor e a essa equipe maravilhosa que está no dia a dia. Nós ficamos orgulhosos de saber que o Poder Judiciário, aquilo da Vitória, está sendo reconhecido. Meu caro doutor Carlos, 2017, projetos e parcerias. Já estamos com o tempo estourado. Rapidamente, nós falamos como será 2017. Nós já temos o convênio com a Uniguaçu e com a Universidade do Contestado e com todas as prefeituras da região. Estamos fechando, formalizando agora, finalmente, os convênios com a Unespar e com a UniUV. Pretendemos trabalhar com mais afinco com a questão da violência doméstica no convênio com a Delegacia da Mulher, que está prestes a ser inaugurada aqui na nossa comarca. Então, é um ano que certamente continuaremos com todos os demais projetos e iremos buscar mecanismos outros ainda para que possamos promover de forma mais digna o reconhecimento dos direitos das pessoas que procuram os serviços judiciários no Paraná. Muito bem. Para finalizarmos, uma mensagem à população de União da Vitória e dos demais municípios que pertencem à comarca. A mensagem final nessa oportunidade de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade aqui da presença. O professor Aloysio é nosso parceiro, tanto como cidadão, como representante do Núcleo Regional da Educação, como representante da Universidade do Contestado. Então, com muita alegria que eu compareço sempre que chamado, estou à disposição para tratar especialmente de assuntos de cidadania, de questões que possamos esclarecer aí dúvidas das pessoas que nos ouvem, saber como funciona o trabalho do Poder Judiciário, o que nós fazemos em prol das pessoas que residem aqui em todos os municípios da nossa região. Muito bem. E em nome de toda a equipe da TV Mil, nos colocamos à disposição e tenho a certeza, seremos parceiros junto ao Poder Judiciário 2017. Agradecimento à TV Mil também à disposição. Doutor Carlos, eu tenho colocado toda semana seguinte que não existe problema sem solução, quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto